Calejando a sombra no corre da luz, assustando os careta Quem tá patrão não tá com a vida feita, assim ela tá sendo peita Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja, aceita Bate o kick, vira neurose, entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo, servindo um banquete com vinho de mesa Vem geral, família, levanta a mão Todo mundo na voz, gêêêêê Uou, 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 uou Quem tem duas opções, eu encontrei, eu vou morrer, eu vou matar, eu vou matar, eu vou morrer Quem tem duas opções, eu encontrei, eu vou morrer, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Aí Aí Aê Gia, você vê se não fode, ó, cê parece o marciano, inimigo lá do Ducky Dodger Tá ligado, ó, que você não sabe fazer, isso mesmo, tô obrigado a matar você Eu te esbanco nas minhas linhas e cê não aguenta no beat Seu freestyle é tão visível quanto a linha de Greenwich Mano, sem maldade eu vou te falando, olhando pra sua cara, eu vou argumentando Cê parece aquelas bóboras lá do Halloween que pegaram dos Estados Unidos e colocaram pra batalhar contra mim Sem maldade Colocaram no corpo do desmilinguido, sem maldade Pra mim, você é um fudido olhando pra sua cara Eu tenho até calma, cê não me lembra o animal, me lembra toda a fauna Esse cara quer me gastar no Brasil, logo ele que coloca a camisa do Grêmio estudantil E sem maldade, CPI é ridículo, na empresa você vai entregar o currículo Quer me gastar, você me cica o limite, ó, sua calça, logo de vanguarda da família E sem maldade, os caras da portaria, GMC vai chegando agora sem hipocrisia Eu falei de vanguarda, sem hipocrisia, você me ganhar é igual, PF e continha Porque lá no DEM, sem maldade você não manda bem, agora cê sabe que eu vou além Eu fico puto com a organização, porque os caras falam sem limite Falaram que ia chamar o AJ, chamaram logo a Barba do Boveli Imortal, agora na moral, e vira um beat que eu vou te espancar no instrumental Sem maldade, meu mano, você tá ligado, eu sei pra te faria E Barba desgraçada é essa, parece que cê não dorme uns 15 dias Mano, eu tô loucão, sem maldade, cadê o Lucas Shopping com a birita Sem maldade, eu sei que você escuta anita Aê, sem maldade, rimando, eu vou sagaz Até porque cê tá ligado que cê fica pra trás Você vai ficar pra trás Pensou que era a chave da moto e a chave do botijão de gás Da casinha do prédio, agora é a civil médio GMC vai chegar no meu mano, não cê tá ligado, eu fizer isso até de novo Mano, eu tô loucão, eu vou te matar mesmo assim, tio Vai chegar seu fim Calma aí, falou de abóbora, eu vou ganhar, vai ser um Halloween Oh my god, joga a mão pra cima, tem porra e não Vai, vai, vai VU, 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 VU Aê, aê É do Grêmio estudantil a camiseta que eu vim fazer um free Você que roubou a peita do C-Nike de Barueri Sem maldade, eu vou te dizer assim, moleque, quer falar da minha calça com o short do Tenlep? Mano, sem maldade, eu vou te dizer Ó, uma fita eu vou explicar pra você Esse cara, ele sempre é muito engraçado Agora eu vou ter que matar esse arrombado Minha calça é lá do cara que ele falou Que eu nem lembro, mas não sei se cês recordou Agora sabe qual que é a hipocrisia? Minha barba que eu não dormi, o mendigo reclamou que cê roubou um short de 3 dias Que ele tava dormindo, fazendo improvisação Ainda falou que cê é um pau no cu e tentou roubar o próprio papelão Terceiro! 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 O mendigo é que sobra, caralho! Safadinhos, se matem, filhão! Fala Rafaer, apoiense, eu não me livro mais Aí Luz Aqui do Cece, eu sou brincada, mata o menino Assisti sintonia, não sabia que o Badat tinha um primo Que vem aqui pra roda pra ver as rimas Sem maldade truta, cê não tem a disciplina Ele olha pra mim e dá até um sorrisinho Parece o Rei Caveira lá da TV Globinho Mano, sabe o que eu vou te dizer? Isso aí é o GA, um vulgo você Vejei que tinha mais, até porque na rima você não foi um cara sagaz Ele guardou o meu shot, se foi na loja da Renner Aí do nada ele comprou o Easy da Penalty Mano, que bagulho ridículo é esse? E sem maldade, irmãozinho, agora é o meu PD E o GA catou e falou, vou comprar uma chuteira Você tá ligado, mano, que é sem brincadeira Só que a cara de idiota, ele chegou no prate Fez uma mercurial e ganhou um urache E você que foi na setora achando que era inteligente Foi na setora e comprou uma da inflorescente Logo laranja e azul, toma no cu Essa blusa é logo da enfermagem de azul Tem maldade e agora pra mim cê treme Eu comprei uma total 90 e cê não encaixa no total 90 BPM Eu vou te dizer, moleque, com essa cara cê parece o caveirinha do Pumpe E você que essa cara de coalhada Do nada mandou ideologia, pensei que ia falar do coronel telhada Cê tá ligado, cê vai virar meme Eu sou o AJ, caçação, depois vira o GRM Eu viro o GRM, mas pra mim tá tudo bem Esse aqui é o GA que vira o Slenderman E sem maldade, a rima não é discreta Eu vou mostrar agora que a rima não é discreta Repite de novo, a rima não é discreta Sou Slenderman, mas a AJ que pega na picarreta E o que, Jessiquinha? Quer puxar a... Ô, maluca, tá tirando, tio? Mas o Deus O meu filho já perdeu pra mim Pode vir depois, pode desafiar Pode vir, IT Pode vir, IT Desafio, 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 desafio Pode vir, parece o IT à coisa Tem a votação, tem a votação, vai pra lá, seus demônios Vai, virado, capete Jessiquinha, a próxima fase Vamo lá, vamo lá, vamo lá Quando depois cê bota a cor? Vamo fazer a votação Barulho, para as rimas de AJ G.A Mãos pro AJ, quem gostou das rimas de AJ? Ai, boa batalha, hein, Jessiquinha Ai, boa batalha Criança que teime e nunca foi de acordo com a igreja Aceita, bate o quique e vira neurose Entorna na escrita com o picho na espreita Respira